O nosso curso avançado de cirurgia ambulatorial, e eu quero mostrar um pouquinho do programa, onde a gente vai falar de uma forma bastante extensa sobre os anestésicos locais, porque a gente viu que essa é uma das maiores deficiências hoje. A gente vai detalhar cada componente da anestesia otaltomicente e também dos bloqueios regionais que a gente utiliza hoje nas cirurgias de varizes, como o bloqueio femoral, o bloqueio safeno, o bloqueio ciático, o reconhecimento e tratamento da intoxicação por anestésico local, que é a grande deficiência que eu vejo hoje em dia na maior parte dos médicos, não saber reconhecer o que realmente pode trazer um evento fatal para o paciente de vocês, as técnicas de sedação ambulatorial, como elas podem ser aplicadas dentro do consultório, e também, como já falei, vocês precisam ligar para técnicas que efetivamente são mais fáceis de ser realizadas dentro do consultório. Então, vamos falar também das técnicas de ablação térmica para safenas, ablação química e ablação mecânica química para safenas. Mas também não poderíamos deixar de falar das técnicas utilizadas para as tributárias. Muitas pessoas que realizam cirurgia ambulatorial não têm realizado o tratamento das tributárias. E atualmente a gente realiza tudo dentro do consultório, desde o tratamento da safena como o tratamento das tributárias. Então, aqui vamos falar também da flebectomia ambulatorial, da espuma ecogueada ambulatorial e o laser endovenoso em tributárias, que é uma modalidade também que pode ser realizada com segurança dentro do consultório. Outra coisa interessante é quando utilizar o tratamento estagiado das varizes menos inferiores, ou seja, quando trata o safena e deixa as varizes de lado. É isso que o paciente quer? Vale a pena? Em que situação eu vou utilizar? E por último, e é óbvio que a gente não poderia deixar de falar, sobre a estrutura física e organizacional para o seu consultório iniciar a prática que você deseja, a cirurgia ambulatorial.